O plano? Vale Isso aí galerinha do Malco, aproveitando aqui o espaço novamente do tio Chico, né? A respeito das nossas entrevistas, o pessoal já tá meio que por dentro do que foi o OpenHL Já tá meio que por dentro do que vai ser um evento bastante interessante Que é o campeonato de HL da WGB, campeonato com premiações Tá, então gente, fala um pouquinho sobre o OpenSix, já saiu um vídeo lá no canal do Desoncio Esse canal agora, tá? Esse vídeo vai sair agora aqui no canal do tio Chico É o seguinte galera, a gente resolveu dar uma prorrogada aí nas inscrições até o dia 30 de dezembro Por quê? Porque o pessoal tá saindo de férias agora, o pessoal tá viajando, final de ano E a galera tá comemorando o Hanukkah É, tá comemorando as festas aí, enfim, familiares chegando de viagem Mas enfim, o pessoal tá meio ocupado, tá? E nós também aqui da Staff Então a gente resolveu dar uma prorrogada nessas inscrições para o dia 30 Então galera, quem ainda tiver interesse em se inscrever no OpenSix, né? Para quem ainda não conhece, resumindo, é um projeto que vai inserir novos players ao competitivo Então tenha a oportunidade aí de se inscrever até o dia 30 de dezembro, tá? A gente vai estar aceitando as inscrições para poder soltar o projeto já no início do ano que vem em janeiro, tá? Então fica a dica aí para quem ainda não se inscreveu Por gentileza, quem quiser conhecer o competitivo dos Sixies, né? Modalidade 6x6 Fiquem à vontade aí para prestigiar o pessoal Fazer parte aí dessa família, valeu galera? Quem que vão ser os coaches? Então os coaches, nós fechamos uma parceria com o time de Sixies, o melhor time brasileiro, a Monster Tá? Então provavelmente a maioria dos coaches serão do time da Monster, tá? Então vai ficar esse pessoal aí Isso aí, bora se inscrever então Valeu galera Aproveitar que você falou do camp de HL e muita gente tava perguntando Ah, mas e Sixies não vai ter? Bom, como deu para notar a gente fez Open HL e agora vai ter o campeonato de HL Então provavelmente depois da Open Sixies vai sair o de Sixies também Mas isso não significa que você não vai ficar aí esperando, né? Então a gente decidiu conversar com os líderes de times de Highlander Argentinos, brasileiros, chilenos A gente teve uma reunião com eles no teste da WGB E tudo que a gente tá fazendo em relação a esse campeonato tá sendo decidido com eles Então, por exemplo, a gente vai ter inscrições pagas, né? A gente fez uma pesquisa de marketing As inscrições vão ser pagas, a gente vai ter aproximadamente mil reais Até mil reais em premiação mais ou menos Só que os líderes falaram, não, vamos fazer com item game primeiro Para poder pegar uma reputação, né? Depois a gente vê de fazer pago com dinheiro mesmo Então a gente fechou nove Kiss por time E todas as Kiss que a gente pegar da data de inscrição Vão ser revertidas na premiação, né? Que obviamente vai ser em Kiss E talvez haja algumas surpresas no caminho também Além dessas Kiss Então isso aí é para se inscrever Vocês podem achar no fórum da WGB o post, o evento, né? É só criar o seu time dentro do sistema da WGB Pedir para todo mundo se registrar no fórum, tá? Se a pessoa se loga pela Steam já serve também Aí o líder do time vai lá, adiciona no hoster E inscreve, clica em inscrever-se lá no evento Beleza? Isso aí, vocês tem até... Eu não sei até qual o dia... Até o dia 14 de janeiro Até o dia 14 de janeiro Até o dia 14 de janeiro Não é Snow? É Então até o dia 14 de janeiro Isso aí Go, go, go Eu só quero dizer uma coisa Snow Eu vou arrancar seus olhos, tá? Eita Eita Eu vou arrancar seus olhos, rapaz Olha lá, fica mandando mensaginha Olha lá, fica mandando mensaginha Vai ver o Chico com uma colher Vai ver o Chico com uma colher Para tirar os olhos do Snow Vai ser nem com a colher, maluco Vai ser com a unha Tio, tio, tio Eita Esse aqui é Snow Você tá gravando? Bota mano do teu cu What the fuck, mano? Eu odeio essa porra, na moral Snowzinho, para sempre é um troll Eu odeio essa porra Você é de bônus Não, você não é troll, você é bot agora, Snow Eu sou sua bot Eita Agora são as ofensas, velho, pesada Sim Vai, vírus Porra, eu morri, velho What the fuck do céu, chico Ah, não, 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 não Ai, de novo eu bati na parede, velho Eu dei o charge e bati na parede, de novo Cássia Eu sou, eu sou perky-bot Droga Cássia Eu sou do Chico onando ali, velho Que isso Eu sou tipo um bebê de miel, velho Eita porra, mano, aquele Junior, velho Meu Deus Eu tô até medo dessas ideias, Snow Esse Junior é mó estranho, mano Porque teve uma hora que ele tava atirando pra frente, mas ele me acertou nas costas dele Tipo, WTF Eu vou capar, galera Eu vou capar Vou capar, vou capar Morri Nossa, o carro quase caiu, velho Como é que não caiu? Pelas leis da física, ele deveria cair Ô, engenheiro Ah, porque a física do TF2 É Um tanto quanto interessante Sim, cara Não, você veio falar mal do jogo ou do campo de HL? Eu distrai Eu distrai o Spy pra eu pôr o Spy automata, velho Eu pergunto Nossa, quanto patinho, velho WTF? Ele me vê invisível Não pode ser, velho, esse Junior Você comprou um pato pra mim, velho Um pato? Porra, cara Eu comprei um Eu vendi uns negócios que eu comprei um pato, velho Eu vi, cara Empolgante Pua, achei muito legal, velho Muito empolgante O carro, louco Porra, leite Ih, agora vai cair, cara Morri Pô, levei a headshot Tenha fé, tenha fé É um jarate Que perrafato, cara Que perrafato, mano Vai, vamos levar o carro Ah, filho Vai, 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 vai Aê, Brasil Brasil Não valeu isso, não, cara Ô, tio, tio, tio Oi Muito bem Você tá gravando? Vai, 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 vai Vai, 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 vai De novo Se a gente viajar o dinheiro Vou descortejar, rapaz Nossa Que sniper girando ali, velho O que tá acontecendo? O dinheiro nunca morre Nossa, o Spyro não tomou HS, velho Como é que pode isso, cara? Obrigado, tio Pra facilitar pra, pra vocês Você é vivo É mais fácil você morrer Eita Como assim? Me explica Tem uma hora de tudo Quem é que um time ganha Ou...